Ah-ah-ah-ah-ah-ah... Um trem que chega a um outro parte Do mesmo jeito em qualquer estação Destino incerto, sem finos trajes Indecifrável, mas simples ao coração Não há segredo, é como um beijo sem fim Tão bela a vida, desprevenida Que eu mesmo faço, passo a passo então Got to be strong, keep moving on Got to be strong, keep moving on Um bem que chega pro bem que parte Do mesmo jeito e quase em procissão Não há riqueza, nem dentro cabe Inesperado, amor por precaução Não há segredo, é como um beijo sem fim Tão bela a vida, desprevenida Que eu mesmo faço, passo a passo então Got to be strong, keep moving on Got to be strong, keep moving on Got to be strong, keep moving on Got to be strong, keep moving on